Olá meu amigo e minha amiga querida, eu estou nesse momento convidando você para participar no ano de 2014 do nosso 18º The Rose Festival de Floripa. Aqui atrás você tem uma ideia do hotel Jurerê Beach Village, um hotel que recebeu no ano de 2013 e cujas imagens você vai daqui a pouco poder desfrutar, uma experiência incrível que foi reunir 400 pessoas num único local, num hotel exclusivo para nós, em três dias de ênstase, de celebração, de deleite, de companheirismo, de amizade e principalmente o desfrute das vivências com ministrantes espetaculares e mais do que tudo a presença do nosso querido Comendador The Rose. Essa mescla, essa mistura, essa combinação é irresistível. O The Rose Festival de Floripa é um festival único, à beira do mar, com pessoas lindas, festival do tamanho da nossa cultura.